Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro. Desde a última vez que o Sr. Primeiro-Ministro veio aqui a este Parlamento, o Instituto Nacional de Estatística disse que o desemprego no último trimestre de 2012 em Portugal foi 16,9%, muito acima das previsões do Governo. A Comissão Europeia prevê 17,3% para este ano e o Eurostat diz que em janeiro o desemprego cresceu 17,6%. O país está a caminho de um milhão de desempregados, metade dos quais não tem qualquer tipo de apoio ou proteção social. E o Sr. vem a este Parlamento e não se refere uma única vez ao maior problema e ao maior flagelo social deste país. O Sr. Presidente falou 12 minutos e nem uma única vez falou em desemprego. Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, vem aqui ao Parlamento e não traz uma única medida para combater o desemprego, Sr. Primeiro-Ministro. Uma única medida? É essa a pergunta que eu lhe faço. Qual é a proposta que o Sr. traz aqui ao Parlamento para combater o desemprego em Portugal?